No Prozeando dessa semana, vamos falar do meu primeiro conto, feito em 2016, publicado a primeira vez em uma coletânea Sem Fronteiras Pelo Mundo, volume 2, na qual eu tirei a menção honrosa no conto. Em 2018, eu coloquei ele no meu livro solo, Liberdade e Encantamento, Prosa e Verso. Esse conto é especial para mim. Aliás, todos são, mas esse como o primeiro onde eu falei das minhas reminiscências, da minha infância. Então vamos ao nosso conto Reminiscências. Viver é ter e fazer história. Pensando nisso, lembro-me de uma trova premiada feita pelo meu querido pai, escritor e poeta Eugênio Morato. Lembrando a infância querida como quem sorrindo chora, meu crepúsculo de vida se transforma numa aurora. Sempre me marcou essa trova e outras mais que ele sempre fazia, brincando com a língua portuguesa que tanto amava e dominava. A menina que observava e assimilava tudo à sua volta se encantava e procurava aprender e entender o significado das belas palavras. No seu jardim encantado fazia seu grande laboratório de descobertas da vida animal e vegetal. O jardim da casa em que nasceu parecia um bosque cheio de mistérios a serem desvendados. Em proporção ao seu conhecimento e tamanho era enorme aos seus olhos. Passava horas observando os bichinhos, observando os bichinhos, brincando com os tatus bola, que ao serem tocados viravam uma bolinha e rolavam pelo chão. As flores as seduziam na textura e cores. Aí veio a ideia de fazer um laboratório de sucos de sucos de sucos, de sucos de sucos, 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 de sucos. E eu me deixava um lugar onde pudesse construir um local de trabalho. Ela me deu uma cadeira velha, sem assento e um espaço no quintal. Coloquei uma tábua entre... de caixote em cima do assento e entre as pernas da cadeira abaixo. Peguei um pedaço de plástico de uma cortina do box e com tachinhas prendi a cortina improvisada no meu gabinete de trabalho. Meu pai tinha uns vidros médios, vazios, de loção pós-barba e de remédios. Tinham que ser transparentes de preferência. Pedi a ele os vidros e coletei outros que seriam jogados fora. Aos poucos fui juntando e comecei a investigar mais meu grande laboratório, meu jardim. Rosas vermelhas, cor de rosa, hibiscos, cor de laranja, vermelhos, espatifilos brancos, antulhos rosa, vermelhos e brancos, crisântenos, beijinhos. Plantas verdes como um pinheiro imenso, cujas folhas tinham pernachos grossos, que pareciam taturanas, tinha medo. Às vezes assustava minhas amiguinhas com elas. Minha mãe temia que o pinheiro caísse sobre a casa, pois era bem alto, bem mais alto que a casa, e envergava sobre o telhado. Tinha também uma colmeia de abelhas miutinhas no seu tronco. Não mordiam. Soltavam uma seiva que cristalizava e eu arrancava e ficava olhando contra a luz do sol. Era de cor âmbar. Dava para ver o sol com um arco-íris de cores por dentro. Era bem legal. Um dia, meus pais decidiram cortar o pinheiro, na altura de um metro. Chamaram a prefeitura, eles avaliaram e mandaram cortar. Senti muito na época. Era pequena demais para dar palpite. Da colmeia, de dentro do tronco, tiramos favos de mel, bem doces e gostosos. Não esperava isso daquelas abelhas tão miudinhas, pareciam um mosquito. O tronco de pinheiro virou-se um pórtico de uma sambambaia. Muito bonita renda portuguesa, pela semelhança de suas folhas com uma renda. Até hoje tem uma muda dessa sabambaia comigo, que a minha mãe me deu. O gosto pelas plantas vem de geração em geração da minha família. Minha avó Verônica tinha na casa dela, no interior, um jardim, que eu me perdia, misterioso. Uma tia, Zizinha, irmã da minha mãe, tinha até uma estufa em sua casa. Com uma espécie que não se via fácil. Com espécies que não se via fácil. Os antulhos de lá eram gigantescos. As flores eram maiores que as folhas. Eu ficava maravilhada. Mas voltando ao meu laboratório, o jardim da minha casa, os agaves azuis eram enormes. Como sempre, gostei de montar a cavalo. Montava nos agaves e brincava de cavalinho. Nossa, que viagem! Que sensação deliciosa! E o chorão? Salgueiro chorão. Era uma árvore com tronco de casca grossa. Mas as folhas finas caíam em ramos com uma cascata verde até o chão. Daí o nome chorão. Como se derramasse lágrimas. De ramos verdes finos, compridos e fortes. Com folhas finas, delicadas e compridas. Minha mãe cortava as folhas por baixo do salgueiro chorão, fazendo um caminho como se fosse um túnel para que eu pudesse passar. Eu achava aquilo incrível. Eu passava com o meu velocípte ali, dentre os vários caminhos que eu tinha no meu jardim encantado. O jardim tinha um muro de pedra, Lagoa Santa. E por cima uma cerâmica vermelha. Ele era baixo. Subia no muro, me agarrava no chorão, num monte de ramos e voava, voava. Igual Tarzão. Nossa, era demais. Às vezes meu irmão, três anos mais velho que eu, saltava do outro lado do canteiro e me acompanhava na ousada brincadeira. Abaixo do chorão, tinha uma planta mal cheirosa. Minha mãe a chamava de Guiné. Eu perguntava o porquê dela ali. Ela me explicava que a mãe do meu pai havia lhe dado para espantar os maus espíritos. O cheiro grudava na mão. Evitava mexer nela. Havia também espadas de São Jorge e bonitas forrações nos canteiros. Eu brincava de pique-esconde nesses caminhos tortuosos e cheios de cores e mistérios a serem descobertos. Para o meu laboratório, colhia do jardim hibiscos e rosas, amarelos, vermelhos. Esmagava-os até sair deles o sumo colorido. Misturava com a água, coava na peneira. Percebi que davam tons lindos, onde minha imaginação viajava em um turbilhão de cores. Passava horas sem ver o tempo, que parecia parado ao meu redor. A minha viagem foi maior quando pedi à minha mãe um pouco de purpurina dourada, que ela guardava com carinho ao ouvido branco. Ela me deu que alegria que eu fiquei. Nossa, agora poderia fazer o que imaginava. Colocar um pouco de purpurina dentro de cada vidro colorido. Os tons de verde, azul, amarelo, vermelho, laranja ao balançar. Os vidros brilhavam com intensidade indescritível. Que lindo! Meus olhos brilharam como eles nessa viagem no tempo. Obrigada. Até a próxima semana. Com mais um prozeando. Com mais um prozeando. Com mais um prozeando. Com mais um prozeando. Obrigado.